Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Kei, falegudu No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um gameplay um tanto diferente E recomendações sobre esse jogo chamado Balerion 2, galera É um MMORPG no estilo de Diablo 2, graficamente falando E eu não sei muita coisa do jogo não, tá? Então, vou fazer esses 15 minutos e o que eu acho, se vale ou não a pena jogar A base dele, não vou mentir pra vocês, é o Matching 2 Só que esse jogo tá sendo totalmente modificado Então tem o site aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo É o balerion2.net e tem algumas informações sobre o jogo, certo? Quem quiser fazer o download do jogo, vem aqui, baixa o jogo que tem 1,3 GB E tem as opções aqui também, caso vocês não consigam baixar o jogo diretamente Tem o Foreshared, tem o Mega Vocês se viram aí, ok? Eu não presto suporte, tá? Então aqui tem ainda o fale conosco do próprio site, etc Eu consegui baixar, demorou um tempo, consegui instalar, demorou um tempo também E eu achei um jogo bem interessante É um jogo desenvolvido pela Nixcom, certo? Ou simplesmente Nix, né? NC, certo? Bom, com referência aos requerimentos Ele é um jogo muito leve Se você tiver um pose lixo na sua casa, você vai poder rodar ele Porque o mínimo que ele pede é um Paint 1.3, 60 MHz Mas vocês vão estar vendo aí na tela, certo? Quantidade de memória RAM, 128 Memória de vídeo 64 DirectX 3D, sim, né? Vai precisar E qualquer Windows aí É pra Windows Então se você tiver Linux ou algum sistema da Apple aí Do MacOS Não vai funcionar Então é pra Windows, ok? E 800 MB livres em disco Mas isso era a parte do Matching, certo? Esse jogo vai precisar de mais ou menos uns 4 GB de espaço em disco Pra instalar e as atualizações, etc Eu não cheguei a medir ele já instalado, né? Mas o recomendado é que você tenha um Paint 1.4 1.5, mas eu recomendaria uns 2.0 Velocidade de processador 2.0 Memória RAM 1 GB E de placa de vídeo, realmente 128 ou 256, ok? Não é um jogo pesado, tá? Então DirectX 9 ou acima, whatever, ok? E espaço em disco de uns 10 GB Não vai dar 10 GB, cara É um jogo muito pequeno, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou criar aqui meu personagem Já entrei aqui, criei a conta, né? Tem aqui uma opção aqui, ó Pra você criar conta Você vai criar conta no site aqui É óbvio, né? Não seja retardado Você vai vir aqui na Home E vai vir aqui em Cadastrar E coloca teu ID, tua senha Então eu vou só simular aqui Você vai colocar teu nome do usuário Tua senha Vai confirmar sua senha Seu e-mail E aqui tem o código do personagem Que provavelmente seja algum código Interno, né? Que você vai usar no jogo Então não esqueça o código da porra do personagem Senão você se fodeu, ok? É... Bom, vamos ao jogo então Eu entrei aqui no servidor 1 Não sei se eu vou dar um... Se dá pra dar um voltar aqui É quando você entra dentro do jogo Vamos ver se dá pra dar um voltar Ok Vai entrar aqui Direto nessa telinha, certo? Entrou nessa tela aqui Você vai colocar a sua... Sua senha, tá? Eu vou só ocultar no momento aqui Pra vocês não verem meu login nem nada Né? Só por questões... De... Ah, por questões óbvias mesmo Então vocês vão estar vendo minha cara aqui agora Porque eu não lembro meu nome do usuário Aí tem um barulhinho muito legal E vamos aqui conectar O servidor que eu escolhi foi o canal 1 Mas tipo meio que o whatever, ok? Então... Vocês já vão estar vendo aqui ó Eu tô aqui com a tela do jogo Né? Eu resolvi jogar em modo janela Lá no começo tem as opções também Se você quiser modificar Você clica aqui ó No launcher Eu decidi em modo janela E tem uma tela cheia O AM externo ou o AM interno Não sei o que significa essa ponta do AM Eu coloquei externo aqui Então whatever É... Tem a parte do cursor do computador Aqui tem a resolução Né? Eu coloquei pra resolução do meu monitor Que eu jogo de notebook Como a grande maioria já sabe Gráfico eu deixei a neblina alta Pra usar o gráfico da GPU Que é a placa gráfica e não da CPU E sombras eu deixei tudo e etc O áudio eu deixei a música Sem música né? Os efeitos aqui Mas dá pra pôr ou... Eu não sei... Vocês sabem... Eu vou deixar no baixo aqui Mas qualquer coisa eu já vejo como é que vai funcionar E dei um jogar Ele atualizou Demorou pra caralho E etc Tá? Vai logar aqui direto Não tem nada aqui Como vocês podem ver É... Vou criar um novo personagem Né? E aqui tem as províncias Né? Tem o reino de Xunjo O reino de Gino É... Aqui pra mim Estartou nesse reino aqui E tem o reino de Shin De Shinso Xunjo E daí tem aqui Você pode ir lendo a história É bem interessante E dar uma lida na história Pra você Saber o que que acontece Né? Bom Eu vou selecionar esse reino aqui Porque eu gosto do azul E dentro do jogo também Tem porcast Alguma coisa assim É... Tem... É... Como é que eu posso explicar pra vocês? Tem ali a opção Pra você mudar de reino E etc Aqui você escolhe o sexo Do teu personagem Né? Aqui ó Começou com o xamã Tem masculino Feminino Ele é bem rústico Né? Guerreiro Ninja Ó, vou pegar Acho que eu vou pegar o ninja Cara Porque o ninja Ele tem duas coisas Os ninjas são mestres De agilidade e destreza Usam espantosa velocidade De parecer ocultar E etc Mas eu vou seguir Eu vou tentar fazer Um arqueiro Então vamos ver O que que vai dar Além de aqui Usar a esquiva Eu não vou falar muito De outros personagens Talvez eu crie um vídeo Só pra isso E vamos ver se aqui Aceita o nome Gudu Né? Aqui tem dois tipos de traje Tem esse simplão E esse daqui Meio Meio azulzinho Eu vou usar esse daqui Não dá pra mexer Não dá pra trocar Personagem E etc Começa com atributos Em 16 atributos Destreza Não sei quanto que ganha Por level Mas vamos ver Né? Vou pegar o ninja Vou criar aqui Vamos Vamos ver O que que é rola Certo? Gudu Cara Sem guilda Com essa roupinha Bizarra Ó Provavelmente você pode Colocar uma classe de cada Pra experimentar Dá pra excluir o personagem Não sei se você excluir Você pode criar um com o mesmo nome E etc Vou criar só o Gudu aqui E vamos tentar criar um arqueiro Nesse jogo louco aqui Certo? É bem simples Não tem muito segredo Vou tentar fazer 15 a 20 minutos de vídeo Não vou explicar muito Pra vocês E etc Porque que nem eu falei É mais um gameplay Eu espero que o microfone Não esteja ruim Espero mesmo E vamos ver aqui O que que vai dar Esperar carregar Por ser um jogo Que não é Pay to win Se você está jogando Na Oasis Games E etc Cara Joguem esse daqui Que a Mestre está procurando Algum jogo MMORPG Que não seja Pay to win Como Perfect World E etc E seja tão leve Quanto né Seria interessante Vocês que saíram do matching E etc Olha que legal Já começa com um cavalo Comando básico aqui Ah beleza A câmera mexe com o botão direito Eu posso usar o ASWD Ah se eu ficar só girando Eu estou apertando só o A Legal Ele pula também? Não Não pula Mas se eu estiver apertando aqui Ah legal Tem que mudar a câmera Ok Dá pra ficar bem longe E dá pra chegar bem próximo Será? Vamos ver Ah legal Legal Interessante isso né Olha Tchuf Daí cara Não sei se dá pra Não dá A setinha também anda Vai pra frente Ah beleza Sem controle Legal Maneiro O control não faz nada Aqui tem o negócio Ataque automático Acho que é pra você selecionar O ataque automático Ou só atacar E a questão da câmera Ah Mas é bem estranho né Eu queria deixar a câmera mais Mais pra cima Mas acho que O alebo Atacar Eu não sei se tem que colocar atalho Os atalhos é Um, dois, três, quatro Daqui é o R Roubo de almas Não sei pra que que serve O M Ah o M são magias Fúria monstruosa Ah legal Bom Será que ele tá pra upar já Eu não sei cara Como é que funciona isso Não sei o que que faz Ah ok Aumenta a energia do seu dano contra monstro Dano máximo ao 25% Então é legal upar isso né Ah eu não tenho ponto Ah daí você clica na magia E você vai vendo Pra que que serve Com sua velocidade de skill Ok Seu dano aplicado a uma armadura De nenhum inimigo Que irá acontecer Ok Impacto então Aqui Legal Não sei se são ativas Ou passivas né Quando tiver em seu nível Máximo você poderá receber Ok Cada ataque Em seu inimigo É regenerar sua vida Máximo de 20% De roubo de vida Aí não mostra Não sei como é que funciona Você tem que clicar aqui Arrastar Se apertar F1 Segurar CTRL F1 Não sei como é que coloca Aqui na barra Aqui eu tenho 4 barras Shift O número Para as barrinhas Aqui é XP As bolinhas aqui Tem HP aqui embaixo Né Tem o ícone aqui De uma pedra girando E o do Balerion Ah aqui tem algumas coisas ó Tem um mini tutorialzinho Aí você pode fechar aqui Né Aqui tem adquira gold Automaticamente Legal O jogo te dá dinheiro Armazém Não dá pra mexer 100% taxa de drop Experiência em 100% Taxa de gold Cavalo de guerra Satisfeito Não sei se dá pra alimentar O cavalo Eu queria desmontar Do cavalo Será que dá Vamos ver aqui o status C ou B Dá pra mexer no status As habilidades passivas Legal Punhado da surpresa Ah tem a do ninja E tem a do arqueiro Ninja e arqueira Não mas eu queria arqueiro Tá traduzido errado isso A da Karmic Tinha muito só A habilidade de montaria Ah tá Acho que esse daqui É o de evocar montaria É impossível Ó que legal né galera Quero tipo desmontar Transformação em diferentes criaturas Tá são skill passiva Aqui tem as emoção E aqui tem as missões Você pode fazer uma quest Uma vez por dia Você deseja iniciar a quest Ok O 5x gigante herói Está de volta Tá solto Derrote 5x o gigante herói Para restaurar o equilíbrio Ok E tem outra aqui Que é o sem limites Escolha o que devo acassar Ah legal Depois eu vejo Atributos Eu não sei se você passa de leve E você coloca em alguma coisa Mas provavelmente né Vamos ver A força Não tem o que que diz O que que cada coisa faz Então whatever Deveria ter aqui né Tipo Você passa o mouse E tipo destreza Aumenta seu ataque O chat cara É meio bizarro Porque Deixa eu ver Ah se você apertar enter Você consegue ver aqui Ah legal Aí aperta enter de novo Ah some Pá pá Legal Aí inventário Inventário é assim Pequenininho mesmo Lista de amigos Pode deixar a lista de amigos aqui no meio Foda-se Aqui fecha Menu Ah tem menu Opções do sistema Olha que legal Tem a musiquinha mesmo Deixa bem baixo Neblina alta Usar GPU Sombra Aplicar Legal Ele é bem rústico Graficamente falando Ué Por que que deu essa merda ali Eu dei um voltar Cara Que bosta Ele é bem rústico Assim Vamos ver se o carregamento O carregamento de tela é rápido Cara é sério que é só essa câmera assim Ué Ué por que que eu não consigo virar a câmera agora Será que eu tenho que mexer aqui Ah tá Ok Nossa que bizarro Ele trava a minha câmera Se eu mexer aqui Então vocês já estão Vocês já tem uma noção Né Esses botão Ficam aqui presos Na lateral mesmo Inventário Não tem nada Eu não sei como é que sai do cavalo Certificação do mestre para montar cavalo Permite utilizar a habilidade de cavalo Mana insuficiente Se precisa de 100 de mana Quanto que eu tenho de mana Bom Whatever Pedra do dragão Não sei pra que que serve Disfarces Escudo de batalha Cara Dá dois Clique Colar de madeira Brinco Caixa do aprendiz Esse é o presente de boas Porra Que susto cara O que que eu fiz Eu peguei level Ok Quando estiverem no level 10 Você pode abrir Tá bom Tem uma daga Ó Peguei uma Vestimento azul Hum Legal Ah Vestimento se dá dois cliques Não vai Não equipa O manto Não dá pra enfiar o manto aqui Meu Deus cara Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Não dá porrada aqui Cachorro filha da puta Ah daí é só clicar no item Já era Cara eu É sério cara Eu tô jogando a daga nos caras Ai que bizarro Bom é a vida né Sobrou um ali ó Ah você ataca com o clique Bom legal Né então tá Poção eu deixo no dois aqui né Pra vida Ai tem a poção roxa Aqui tem a potezinha Brasão do cavalo Permite usar Não foi possível O carro Seu cavalo Cara Ok 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 Deixa aqui no Na F4 Ah tem um gold pra cacete Já tem dois tipos de gold Um 5 AP que eu não sei que porquê Ok É Como é que eu saio desse cavalo Cara Olha o mapa aqui ó Que bizarro Agora que eu vi que tem um mapa Não canso Ah sumiu o mapa cara E agora Fodeu Ah Legal Olha aqui ó Maneiro Maneiro Ah Daí tem um bagulhetes aqui ó Ah Cê clica aqui Cê vê onde cê tá Legal Maneiro isso né Ó Achei essa câmera meio bosta Só eu achei a câmera meio ruim Eu queria que o cavalo Ficasse mais pra cá ó Mais aqui assim Mas enfim Foda-se Cara como é que sai desse cavalo Vem Quero ficar em pé mano É mas essa tela do caralho Não fica aqui presa Achei que ficar fixa Onde eu larguei Caralho Eu já tô nível 13 mano Cacete Eu sou muito pica mesmo Não fiz porra nenhuma E já tô nível 13 Caraca mano Arco de cavalgada Eu tenho dois arcos Uh Esse daqui é bem melhor Você não possui nível Ah vai se fuder cara Ixi level 20 Ah que bosta Nossa 44 Mas eu sou arqueiro mano Arco mais zero Esse arco é lixo hein Nível 9 Ah daí tem que ficar vendo aqui ó Defesa Esse aqui Ó classe guerreiro Ah tá Não é pra mim essa porra aí não Manto da bravulha Não negociava A qual puxar Fazer atenção De todos Ah serve pra puxar A atenção dos monstros Ah Por isso que os bichos Hum Ó Ô cara Eu upo cara Parabéns Você chegou ao nível 19 Cara é sério Que é só clicar aqui E já ganha as paradas Ah não ó Então tá Deixa isso daqui aqui Eu ganhei escudo do 21 Ó Ganhei os itens aqui Mas é muito pequeno cara Esse texto aqui É muito ruim isso Não dá pra ver se é Se o bracelete que eu tô usando É melhor É Tá Ganhei os itens aqui Provavelmente é melhor né Residência contra fogo Você dá 10 kills 20 10 Regeneração de vida Ataque 47 É Isso é parte meio que eu acho ruim Assim Porque você tem que ficar Comparando o item com o outro Deveria ter assim Um status Tipo Ah esse item é pior Esse item é melhor É Deveria ter cara Ó Reflete ataque físico 3% de reflexão Ó Isso é bom cara Que saco O engraçado Ah Tem bastante atributo aqui ó Ah Legal Ah Aumenta o que? Defesa Tá Mas não faz sentido né Sendo que eu preciso de destreza Porque eu sou um Coisa Eu vou testar aqui Pera aí Ó Velocidade de ataque Velocidade da skill Aqui é meu Ah não tá Ó Vamos ver Destreza né Aumenta os índices de acerto E evasão Ó Mexeu na defesa E tá mexendo no meu ataque ó Cada ponto que eu mexo aqui O ataque muda Mas volta Eu não tô entendendo isso Por que que não tá aumentando Cara Eu não tô entendendo Aumenta o ataque Aumenta o índice de acertos Tá Mas por que que não vai Gente Eu não sei por que que não tá indo Será que é porque eu tô montando No cavalo Mas aqui diz que eu tenho 47 pontos ó Ó Ó Os pontos tão caindo Então Aqui não tá aumentando nada né Mas os pontos aqui tão saindo Será que eu tenho que Confirmar Bom Eu não sei cara Deve ter alguma coisa bugada Aqui eu vou fechar Eu vou abrir de volta Bom Depois eu mexo nisso Eu não vou perder tempo Aqui do vídeo Mas ó Tá meio estranho aqui Com questão aqui De destreza E de ataque Esses atributos malucos aqui Será que eu não peguei Nenhuma habilidade Ah Peguei aqui ó Tá vendo que já abriu Mas eu tenho 0 pontos Ó que bosta né Várias flechas Tiro concentrado Atira várias flechas Exatamente sim Eu não consigo usar isso Mano que bosta hein Chuva de flechas Acho que tem um level Da chuva de flechas Mas eu não Não sei cara É meio louco isso É uma árvore De coisa Que vai Enfim Bom Depois eu vejo Isso daqui Como é que funciona Porque até então Até isso daqui Não tá funcionando direito Né Aumenta o índice De acertos De evasão 28 de evasão Vamos ver Aqui só tá alterando Ó Ó Tava em 100 Tá bem estranho Isso daqui Na verdade Ele troca aqui Pra 26 e 28 Mas fica bugado Bom Não sei se isso daqui Deve ser um bug Galera Vocês jogam aí Vocês devem me ajudar Tá meio louco Ó Pontos De coisa Inteligência e vida Não precisa Então é só destreza E força Pra melhorar o ataque Mas enfim Eu quero saber Como é que eu saio Desse cavalo Eu quando me irrito Com uma coisa Eu quero sair Do cavalinho Capuz 9 Defesa 41 A daqui é melhor Ah mas é pro level 21 Esse daqui Vou ver se dá pra fazer Alguma coisa Eu não sei pra que serve Essa pedra do dragão A pedra não possui Os requisitos necessários Protege Bom Benção dos Deus Na próxima morte Você não é negociável Blá 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 Ou se eu morrer Eu não morro Ah tem mais espaço Pra inventário Que legal Pô vou tentar ver Eu não sei se dá pra Se eu só fico no cavalo Eu queria sair desse cavalo Aqui cara Vou ter que procurar Como desmontar do cavalo Caralho mano Deixa eu ir apertando Ah legal O T Vamos ver Vou apertar aqui As coisas Y O P O C O L Nossa O L mexe no chat No histórico Das mensagens O K O H Ah deve ser aqui Shift Enter Abre a janela particular Alt exibe o nome dos personagens O W anda Ah se você apertar H Ele mostra uma ajuda Aqui ó Que legal Aí print screen Captura O G O G coloca a câmera pra cima Ó Pô legal Mas isso aqui já faz Com o Com o mouse aqui O V De arqueria Tem que vir aqui Tem que gastar a ponta aqui Com o ar que faz O C mostra aqui O X não faz nada Não faz nada também Ah aqui mexe no lado O Q e o O Q e o E Mexe na lateral Ok Só queria saber Como é que sai Esse cavalo Cacete Bom Eu vou tentar fazer alguma missão Matar alguns bichos É um joguinho bem rústico Graficamente falando Vamos ver de perto aqui Cavalinho Cavalinho Bem legal Só que a câmera muito de perto Acaba né Deformando Os negócios Ó tem o mal trapilho Tem o carinha Quem é o caralho Meu cavalo aqui Olha ele tem o bebezinho Nas costas Ô louco Se eu apertar a barra de espaço Ele ataca Caralho mano As adagas são adagas voadoras Eu posso atacar esse cara? Ô mal trapilho seu vagabundo Sai daí Tá onde é que eu tenho que caçar cara? Ah esse daqui é pra escolher Não quero caçar agora Chegou a hora de escolher o seu caminho Devo levá-lo para professores? Sim Vamos para os professores Tem teleporte automático É uma maravilha hein Então é isso O pessoal vai fazendo as missões Pro vídeo não ficar grande Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui O vídeo já tá com 25 minutos E eu não sei cara Ó Força da Aqueria Acho que é esse cara aqui Aprender as técnicas pelos arqueiros Ok Então eu tô escolhendo meu caminho aqui Vou fazer um arqueiro Nossa eu recebi 18 pontos Caralho É ponto pra cacete hein Então dá pra eu passar em fazer nada Só clicando no livrinho Isso é legal E é isso galera Eu vou tentar trazer outros vídeos Daqui é só uns 15 minutos Que eu não fiz nada Eu só queria sair do cavalo Vou perguntar pra alguém Vou tentar falar com essa pessoa aqui Como que eu saio do cavalo Oi Como eu saio do cavalo Ctrl H Nossa cara Ah legal Ah Obrigado Então eu não sabia que tinha esses negócios aqui Vamos ver Ctrl F O que que ele faz Ah ele aumenta o chat aqui embaixo Ctrl F Você precisa do ginseng em vermelho Ctrl R E aproxima a câmera Ctrl E Ctrl E Ctrl V Ctrl V Ele coloca aqui Ah tem que o pano pra até pegar essa daqui Tira várias flechas Mas quantas eu preciso Ô louco mano Tem um bicho me batendo Meu Deus Socorro Eu morri Por que que ele me matou Cara O que que eu fiz Que filho da puta Nossa eu morri E não sei como viver E agora Estou morto Não sei o que aconteceu comigo Cara Eu caí do jogo Bom galera Eu caí do jogo Morri Não sei o que aconteceu Eu vou tentar Jogar Depois eu trago alguns vídeos pra vocês Eu mais forte ou não Eu acho que aquele cara ali Era o inimigo da civilização passada Pelo menos eu consegui descer do cavalo Que eu não sabia como é que é Eu vou dar uma fuçada nesse jogo aqui Pra mim é uma coisa muito nova E sinto muito Se não teve gameplay Não teve nada Mas era mais a apresentação do jogo Pra saber como é que funciona E fuçando Certo Então é isso Obrigado E até o próximo vídeo E fui